Na manhã da última sexta-feira de 2023, um grave acidente entre dois veículos foi registrado na BR-381, saída de Governador Ladares para a capital mineira. Olha só. Meu Deus. Meu Deus. Parece produção colisão frontal. Ou eu estou equivocado? Parece colisão frontal, né? Olha. E a colisão frontal, sem nenhuma maldade no seu perito, a colisão frontal costuma ser decorrente de ultrapassagem, né? Ô meu pai. Uma mulher morreu e sete pessoas foram encaminhadas para o hospital. Alessandra Garcia e Wellington Cunha foram até o local e trouxeram uma reportagem aqui. Pode balançar. A violência da colisão deixou destroços espalhados pela pista. O acidente foi no quilômetro 160 da BR-381, em Governador Valadares. Os dois veículos de passeio bateram de frente. O motorista deste veículo seguia de Cuiabá, no Mato Grosso, sentido Aimorés, no Vale do Rio Doce. O carro-sedã, onde viajava Sione Rodrigues da Silva, de 27 anos, vítima fatal do acidente, seguia sentido a Belo Horizonte. A mulher era servidora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na capital mineira. A colisão foi tão forte que os ebergues da frente do veículo foram acionados. Só que a Sione, a vítima fatal, ela estava no banco de trás do veículo. Ela chegou a ser atendida, ela passou por manobras de ressuscitação, mas não resistiu aos ferimentos. Houve a tentativa do socorro por parte do SAMU, dos bombeiros, mas infelizmente a vítima veio à óbita. O motorista do carro de Cuiabá permaneceu no local. O homem estava muito abalado, não quis gravar a entrevista, mas disse que passaria a virada do ano na casa dos avós. No carro dele estavam a esposa, a sogra e o filho de 21 anos. Já no outro veículo, além da Sione, estavam um casal e uma criança de 10 anos. Todos foram encaminhados ao hospital sem ferimentos graves, de acordo com as autoridades. Parentes da família que estava no Corolla contaram que eles eram de Belo Horizonte e retornavam de uma viagem da cidade de Padre Paraíso. Aqui em Valadares, eles pararam para tomar um cafezinho, coisa rápida, coisa de 5 minutos. O acidente aconteceu minutos depois em que eles haviam acabado de sair dessa casa, que fica no bairro Jardim Pérola, e pegaram a BR sentido a Belo Horizonte. As causas do acidente são investigadas. Não pode esquecer de dar manutenção nos veículos, ter muita paciência para viajar, aceitar sair mais cedo, aceitar chegar mais tarde, usar o cinto de segurança e não fazer uso de bebida alcoólica. Todos nós somos bons motoristas, mais ou menos motorista ou mal motorista, depende da hora. Nós não somos igual motor de veículo, se você ligar uma hora da tarde, é igual ligar uma hora da manhã. Então a gente precisa do descanso. Importantíssima a fala do patrulheiro, né? Em primeiro lugar, a gente presta as condomências aos familiares e amigos, né? Ainda mais quando a gente ouve a história de que alguns ocupantes tinham parado para tomar um café, né? Quer dizer, deve ter tido contato com alguém da família minutos antes, daqui a pouco chega a notícia desse trágico acidente. Mas destacando a fala do patrulheiro, ele falou uma coisa interessantíssima, né? A gente precisa aceitar sair mais cedo e aceitar chegar mais tarde. Porque normalmente a gente sai mais cedo para poder pegar a estrada menos tumultuada e preparado. Obviamente, se for governador Valadares e Belo Horizonte, o correto é contabilizar seis horas de viagem. Entre cinco horas e meia, seis horas. Há quem consiga fazer com um tempo mais curto, dependendo da condição da pista, né? Do horário que saiu, o fluxo está menor. Mas a gente precisa aceitar chegar mais tarde. Significa que a gente tem que dar uma segurada, né? Um pouquinho na velocidade, na ansiedade. Quer dizer, é um fim de semana que entraria para a história com a inauguração de um novo ano. Mas para essas famílias, é um fim de semana para ser esquecido. Esquecido no último dia do ano. Não, último dia não, né? No penúltimo dia do ano. A pessoa recebe uma marca dessa, né? Na família e na vida. Inclusive, eu comentei com a minha equipe, já falei aqui também no Balanço Geral, que semana passada eu estava programado já, desde muito tempo, a passar o Natal com a família da minha esposa em Belo Horizonte. Mas eu desisti, viu, diretor? Eu desisti, porque na semana anterior eu tinha ido a Belo Horizonte. Ah, sabe, a estrada estava tão cheia. Eu teria que ir na sexta-feira, depois do expediente, 18 horas. Ia chegar lá na madrugada. Tinha que voltar no domingo, porque eu ia apresentar o Balanço Geral na segunda-feira. Eu tenho desistido das estradas. Estou sendo bem sincero, viu, gente? Eu tenho desistido das estradas. Meu Deus!